Graduação no Muay Thai. Uma das coisas que eu mais recebo dúvidas é relacionado à graduação. Qual o valor de uma graduação? Como que funciona uma graduação? Por mais que eu já tenha lançado alguns vídeos nesse sentido, ainda geram muitas dúvidas. Muitas, muitas dúvidas. Então eu vou responder todas essas dúvidas nesse vídeo. Salve, Kanakimu. Eu sou o treinador Will Vieira. Seja muito bem-vindo à Fightness. Se for o seu primeiro vídeo no canal, eu quero te informar que já temos mais de 300 vídeos lançados. Vídeos de dicas de treino, dicas de equipamento. Vai sair muito vídeo aí de dicas de treino para iniciante, para você que está começando a treinar Muay Thai agora. Vê o meu último vídeo que você já vai entender o formato, onde eu tenho a parceria, a ajuda de uma aluna, que ela vai estar demonstrando os golpes junto comigo. A gente vai estar corrigindo ao vivo. Então é uma série, um quadro que vai vir para o canal muito bacana, que você não pode perder. Então já se inscreve aqui embaixo. Vai vir outra série, outro quadro também para o canal, para você que é um atleta iniciante, vai fazer a sua primeira luta, também com participação de uma outra aluna, onde a gente vai mostrar para vocês toda a preparação dela, como que foi, como que foi o psicológico dela nesse tempo, até o pós-luta, se ela ganhou, se ela perdeu. Então se inscreve no canal que você não vai perder nenhum desses vídeos. E o vídeo de hoje é relacionado à graduação, que é um assunto polêmico, muito polêmico. Algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam, outras dizem que é só para ganhar dinheiro, e eu concordo nessa parte em alguns pontos. Então nesse vídeo eu vou esclarecer tudo para vocês. Um dos assuntos que mais me comentam aqui embaixo, depois de qual a luva é melhor, qual o tamanho da luva, eu recebo muito esses comentários também, é sobre graduação. Qual é o sistema, digamos assim, mais correto para graduação? Existe um órgão mundial que faz essa regulamentação? Na verdade não, tá? O Muay Thai não tem um órgão a nível mundial que faz essa regulamentação de graduações. Por isso que a gente tem tantas federações que trabalham com graduações de níveis diferentes, com tempos de evolução diferente. Então isso é um problema que tem no Muay Thai, e por isso até que gera tanta polêmica. E como não tem um órgão que está, digamos assim, a nível mundial, que realmente regulamenta isso, existe essa controvérsia, né? Que uma federação cobra um valor, outra federação cobra outro valor. Uma federação é um nível de faixa, outra federação é outro nível de faixa. Faixa que eu digo é o Prajede, tá? Eu sei que é Prajede, então vai ter sempre o zoiudo que vai botar ali embaixo. Ai, não é faixa, é Prajede, eu sei, galera. Só porque eu tenho que falar aqui com um número mais abrangente de pessoas. Se eu falar Prajede, uma pessoa que nunca treinou, ela não vai saber o que é, tá? Então são as faixas realmente, tá? O nível que você tem dentro da tua escola, dentro da tua federação. Beleza? Quais os valores adotados? Isso é um problema também. Por quê? Eu recebo um comentário, tipo, semana passada agora, essa semana que eu tô gravando o vídeo, eu recebi um comentário de uma mulher dizendo que a graduação do filho dela foi 500 reais pra um grau amarelo. Cara, isso é assim, ó, não tem explicação. A justificativa que o mestre dela deu, que o professor do filho dela deu, é que era pra pagar o mestre e pra pagar o exame, no caso, né? Pra pagar o exame, pra pagar o mestre e pra pagar o certificado e o Prajede. Gente, pelo amor de Deus, cara, nível amarelo é o nível iniciante. Não tem cabimento você cobrar 500 reais de um nível amarelo, tá? Isso não, na minha cabeça, não entra, tá? Não tem explicação. Ah, vou cobrar 2 mil reais do preto, vou cobrar, sei lá, beleza. É um cara avançado, que realmente, se ele tem vontade, ele não vai se custar de estar pagando. Ele já vai se programar pra chegar lá na frente e pagar um valor alto pra receber um Prajede, né? Porém, isso também não nivela o atleta. Então, digamos assim, eu não quero graduar. Não é uma coisa que eu tenho vontade. Eu mesmo fiquei quase 5 anos sem graduar. Foi um período ali que eu disse assim, não, pra mim, graduar ou não graduar é indiferente, eu não vou mais estar graduando. Em um período onde eu saí de uma federação, eu fui pra outra. Naquela outra federação era outro sistema de graduação, né? Até eu iria fazer o exame e eles iam respeitar o nível que eu já estava, né? Dentro daquela outra federação. Só porque eu ia ter que mudar. Tipo assim, ah, digamos que a nossa ordem, branco, amarelo, amarelo e branco, verde, verde. Na ordem deles era outra ordem de faixas, outra ordem de Prajedes. Então, naquele momento específico ali da minha vida, eu não quis participar da graduação deles. Então, eu só continuei treinando. Isso me fez pior do que os outros alunos que estavam graduando? Não! Mas a graduação é um grande estímulo pra você. É tipo assim, é realmente como se fosse recarregar a tua bateria. Quando você é um grau, você começa que você está sem prajede nenhum ou quando você é um grau branco. Você vai ficar ali, sei lá, seis meses, oito meses, nove meses com aquele grau branco. Quando você troca por amarelo, é como se fosse uma recarga de energia, realmente. É como se fosse recomeçar do zero, porque você se sente recarregado. Então, isso eu acho muito bacana das graduações. Só porque cobrar 500 reais pra um grau amarelo, 250 reais pra um grau branco, é realmente sustentar mestre através de graduação. E isso eu não concordo. Isso pra mim não é bacana, tá? Se você é mestre, se você é professor, você trabalha dessa forma na tua academia, cara, eu respeito, porque eu não tô aqui pra julgar ninguém, só porque veja o lado do teu aluno, que às vezes ele não tem condições de estar pagando 500 contos. Ah, não tem condições, não gradua. Mas tem aquele cara que ele tem o sonho de graduar, né? Ou que ele vai se sentir inferiorizado ao outro que tá graduando. Então, eu acho, né, no meu ponto de vista, que o valor de graduação, ele teria que ser mais, digamos assim, nivelado por baixo, pra que todo mundo consiga estar participando. Se eu não quero, né, por exemplo, tipo eu, aquele período que eu fiquei sem querer participar de graduação, né, isso ali foi quase 5 anos da minha trajetória dentro do Muay Thai, onde nesse período eu fazia o Taekwondo e fazia o Muay Thai junto, né? Eu não graduei nem no Muay Thai nem no Taekwondo, só treinava, tá? E nesse período específico, né, eu fiquei tempo sem graduar, ali eu vi muita gente graduando, né? Então, digamos que eu fosse uma pessoa que eu não tivesse condições de pagar e quisesse graduar. E eu vendo aquelas pessoas todas me passando, digamos assim, não em técnica, mas em grau, né? Em técnica não, porque eu tava treinando igual e você vai tá treinando igual, então não é o prajédio que vai te dizer se você é bom ou se você é ruim, tá? Vai ter grau branco que é bom, vai ter grau amarelo que é bom, vai ter grau branco que é ruim, vai ter grau amarelo que é ruim, tá? Então não é isso que vai te dizer se você é bom ou ruim. O que vai te dizer se você é bom ou ruim é a tua técnica, é o que você aprende, isso aí é ponto, tá? Então é isso que eu digo, não é obrigado graduar. Mas a graduação, ela dá aquele gás a mais, ela dá aquele estímulo a mais, é uma recarga real de bateria mesmo, né? Então, quando eu vou graduar, eu meio que recarrego as minhas forças pra treinar mais um ano, pra treinar mais seis meses, pra treinar mais dois anos, depende do nível que você tá. E outra coisa, também não concordo com graduação de três em três meses. Então o cara pegou agora a branca, daqui três meses ele pega amarelo, daqui três meses ele pega amarelo e branca. E lá no começo, há quase, vamos dizer, 14 anos atrás, quando eu comecei a treinar, era dessa forma. Eu mesmo, nesse período, peguei de três em três meses até chegar na verde. Então com um ano, eu já tava no grau verde, né? No grau amarelo e branco? No grau amarelo e branco. Então em um ano eu já tava. Por quê? Porque realmente era voltado pros professores ganhar dinheiro. Então, eles faziam mais e mais graduações pros caras ganharem dinheiro. Era simples, era ponto, era isso. Esse é o resumo, tá? No meu ponto de vista e como eu trabalho hoje? Eu trabalho com graduações pra níveis iniciantes de seis em seis. Então, o aluno iniciante, além dele ter que ter a técnica, ter que saber a técnica, ele vai ter que também ter o tempo. Então, a técnica e o tempo de treino. Essa é a forma que eu trabalho. Ah, eu tenho o tempo, mas não tenho a técnica. Eu não convido o aluno pra participar da graduação. Ponto final. Ah, eu tenho a técnica, mas não tenho o tempo. Eu não convido o aluno pra participar da graduação, tá? É mais fácil, né? O aluno ter a técnica e não ter o tempo. Olha aí, ah, falta 20 dias, falta um mês pra bater o tempo, né? Ele graduar, do que um aluno que não tem técnica, que ele pode treinar 10 anos, que eu não vou convidar ele pra estar participando da graduação. Claro, essa é a forma que eu trabalho. Então, eu não tô pra ganhar dinheiro com graduação, até porque a gente não ganha. Dinheiro do aluno é a minha mensalidade, tá? Eles pagam a mensalidade, é dali que eu monetizo a minha academia, é dali que eu tiro o dinheiro pra reestruturar a academia, comprar equipamento, porque quando a pessoa tem a visão, ai, professor, mas a academia de luta é barato pra montar, não é nada. Cara, cada quadradinho de tatame é 120, 140 reais. Aqui na minha academia, eu acho que eu devo ter, sei lá, uns 80 tatame, 70, até mais. A graduação, pra mim, ela tem que ter um padrão, digamos, de valor que seja aceitável e que seja justo pra que qualquer um consiga graduar. Um grau branco, você pagando ali até uns 70, 80 reais, pra mim já tá bom, já é um valor aceitável. Aí sim, pra mandar fazer os pragedes, pra confeccionar os certificados e pra pagar o mestre que vai vir fazer a graduação. Agora, 500 reais pra um grau amarelo, como uma mãe veio aqui e comentou pra mim, isso aí não existe, tá, galera? E não foi só esse comentário que eu recebi. Se você olhar aí nos comentários dos vídeos, você vai achar diversos comentários de gente dizendo que pagou 2 mil reais pra pegar um grau azul e gente falando que pagou 250 pra pegar um grau branco. Então, é muito fora da realidade do brasileiro, galera. Não existe isso. Isso aí pra mim é um mercenarismo muito descarado, tá? Na minha opinião, graduação tem que ter um valor justo pras pessoas. É claro, tem realidades e realidades, né? Se você for numa grande capital aí, Rio de Janeiro, São Paulo, ah, beleza, pode ser que realmente lá o custo seja muito mais caro pra trazer o mestre pra... Mas se você tem condições de fazer um valor mais justo pros teus alunos e você cobra 500 conto, né? Eu acho injusto, tá, galera? Eu não acho que seja ético do professor para com o aluno. Até porque você já monetiza isso, a tua academia, através das mensalidades. A não ser que você não cobre mensalidade, né? Não, eu não cobre mensalidade, então a graduação é 500 reais, que é dali que eu sobrevivo. Mas a mensalidade é de graça, né? Aí tá tudo certo. Essa é a minha opinião, tá, galera? Se você tem uma opinião diferente, se você discorda, se você concorda, comenta pra mim aqui nos comentários, logo aqui abaixo, que eu quero saber também a tua opinião. É sempre bom a gente conversar educadamente a respeito de situações como essa. Então, graduação pra mim é super importante, só porque não é uma coisa que você é obrigado a fazer. Se você não gosta, se você não quer, não faz. Ah, minha academia cobra 500 conto pra amarela. Eu não quero fazer. Não faz, né? É ponto. Se fosse comigo, eu também não faria, tá? Ah, não, minha academia cobra 100 reais ali amarela. Beleza, tá no teu orçamento. Vai te deixar contente, vai recarregar a tua energia, que nem eu falei, pra te dar mais ânimo pra te treinar. Porque tem um outro fator que também as pessoas desanimam, vendo as outras pessoas graduando, pegando, e elas não tendo condições, às vezes, financeiras, de estar pagando pra fazer também. Então, tem esse fator também, tá, galera? Na descrição do vídeo, eu sempre deixo ali ofertas, cupons de desconto, realmente muito bons pra você que tá começando a treinar, tá precisando trocar a tua luva, quer comprar um suplemento. Acesse aqui os links que eu deixo na descrição, que eu garanto que são os melhores produtos que a gente tem hoje no mercado. A gente sempre recomenda o que eu testo e o que eu realmente indico, tá? Então, pode dar uma olhadinha na descrição aqui. Ah, eu quero comprar o Whey, ah, eu quero comprar uma creatina. Olha aqui na descrição que eu tenho uma lista ali de diversos suplementos, uniformes, roupas de treino. Dá uma olhadinha ali, tudo isso tá aqui no link da descrição. E quero comprar luva, quero comprar caneleira, quero comprar bandagem, quero comprar saco de pancada. Também aqui no primeiro link da descrição você vai achar com cupom de desconto. Equipamento esportivo a gente tem cupom de desconto que vai te dar 10% em todo o site. Confere aqui embaixo pra você não perder essa oportunidade de trocar o teu equipamento de treino. Sabe aquele equipamento, aquela tua luva que já tá podre, não presta mais pra nada? A hora de você trocar, ela é agora. Vai aqui na descrição, confere ali que tem diversas opções pra você e compra a tua. Joga essa luva podre fora aí que ninguém aguenta esse fedor de carniça que você tá na mão. Beleza? Galera, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até o final. Espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Eu não sou contra a graduação, eu sou contra valores abusivos nas graduações, tá? Aqui na tela já estão passando outras opções de vídeos pra você assistir também. Clica aqui ou aqui, continua assistindo o meu trabalho, continua assistindo o canal. Quer aprender mais sobre Muay Thai? Confere aqui os vídeos que estão na tela que eu garanto que vão te ajudar bastante. Hoje eu vou ficando por aqui. só uma de cá e eu fui.